Olá, hoje a Próxima Uneli trouxe a história O Pacto do Bosque. Todas as noites, quando já estavam na cama, a mãe de Paula e Gustavo ia até o quarto para lhes contar uma história. E as crianças sempre lhe pediam a mesma. Naquele bosque, a mãe começou a história, os lobos eram amigos dos coelhos e nunca, nunca lhes faziam mal. Eu sei porquê, gritou Gustavo pulando na cama. Gustavo era tão pequeno que ainda usava chupeta na hora de dormir. Então me conte o porquê, pediu a mãe com um sorriso. Gustavo tirou a chupeta da boca para falar. Porque aconteceu uma coisa com os coelhinhos que se chamavam Orelhinha e Lambe-Lambe. É verdade, a mãe continuou. Os dois coelhos eram irmãos e ainda que a mamãe coelha tivesse recomendado muitas vezes que não saíssem da toca sem permissão, um dia eles a desobedeceram. Orelhinha tinha orelhas tão grandes que conseguia escutar até mesmo sons mais delicados. Já Lambe-Lambe era apenas um bebê. Ele apenas percebia que estava ao alcance de suas mãos. Feupudo e rechonchudo, ele tinha mania de lamber tudo que encontrava pela frente. A senhora coelha até chegou a fazer uma chupeta com um galhinho de alcaçuz para que ele deixasse de colocar na boca todas as porcarias que encontrava. E lá se foram bem tranquilos a passear no bosque. Era primavera, havia tantos pássaros a cantar e as árvores tinham folhas de um colorido tão intenso que Orelhinha e Lambe-Lambe nem se deram conta de que se afastavam do caminho e acabaram se perdendo. Logo anoiteceu e com a escuridão o bosque se encheu de perigos. Orelhinha, que era o mais velho, pensou que deveria se esconder até amanhecer. Estavam procurando um lugar onde dormir, quando ouviram o choro de um animal. Pobre de mim, alguém lamentava. E agora o que será de meus filhotes? Os dois coelhinhos se aproximaram na ponta dos pés e se espantaram com o que viram. Deitada na relva, estava uma enorme loba cinza. Tinha uma barriga imensa, pois estava a ponto de ganhar uma matilha de lobinhos. Enquanto se queixava, seus olhos não paravam de lacrimejar. Por que você está chorando? Perguntou-lhe Orelhinha, tremendo de medo, pois pensava que seriam devorados. Como não chorar se estou cega? E então lhes contou que ao entrar no pântano, dias atrás, havia perdido a visão. E como faria agora para alimentar e proteger seus lobinhos quando nascessem? Lambi-Lambi era ainda muito pequeno para entender as tristezas da vida. Mas ao ver tantas lágrimas brotarem dos olhos da grande loba cinzenta, não resistiu e foi se aproximando dela. Ele tinha mania de lamber todas as coisas. Se via uma flor, logo começava a lambê-la com todo cuidado, para não estragar suas pétalas. Quando via um passarinho cair do domínio, logo o enchia de lambidas. Se via um caracol, lambia sua concha até que ela ficasse coberta por uma espécie de orvale de chuva. E antes que sua irmã Orelhinha tentasse impedi-lo, Lambi-Lambi já estava ao lado da grande loba cinza a lamber-lhe os olhos. Assim que retirou das pálpebras da loba todo o barro que havia provocado sua cegueira, ela recuperou a visão. A primeira imagem que a loba teve diante dos olhos foi a dos dois coelhinhos que a haviam ajudado. E eles lhe pareceram tão bonitos que nem lhe passou pela cabeça a ideia de comê-los. Muito agradecida, a loba os abrigou junto à barriga e lhes aqueceu durante a noite. No dia seguinte, acompanhou-os de volta à casa. Quando meus filhos nascerem, voltaremos a nos encontrar, disse a loba ao se despedir. E foi o que aconteceu. Os lobinhos nasceram e quando começaram a andar, foram ao encontro dos coelhinhos. Eram cinco no total. E assim que viram Orelhinha e Lambi-Lambi, começaram a brincar com eles. A loba havia contado aos filhotes o que acontecera e, por isso, quando algum lobinho machucava uma pata, corria até Lambi-Lambi para que também lhe lambesse. Foi assim que o pacto do bosque foi selado e os lobos deixaram de perseguir os coelhos. Pensavam que a saliva deles tinha um poder mágico de curar qualquer ferida. Mas não tinha nenhuma mágica, não é, mamãe? Perguntou Paula. Lambi-Lambi só tirou o barro dos olhos da loba com sua saliva. Bem, querida, quem há de saber o que aconteceu? Respondeu a mãe. Na realidade, o que a curou foi o amor. Gustavo já tinha dormido e Paula, pouco a pouco, começava a fechar os olhos. Assim que ela também caiu no sono, a mãe se levantou e os cobriu com carinho. Eram tão lindos. Ao olhar para eles, sentiu-se tão feliz quanto a grande loba ao ver orelhinha e Lambi-Lambi no instante em que recuperou a visão. E se lembrou de que Paula, quando mais nova, juntava as migalhas de pão que ficava em volta do prato, como se fosse a melhor das sobremesas. E que Gustavo, seu filhinho, em algumas noites, ainda lhe lambia o dedo antes de adormecer. Pensou que o amor era mesmo inexplicável. Um coelhinho lambendo os olhos de uma loba. Gostava de coisas assim. Essa foi a história de hoje. Quem escreveu foi Gustavo Martim Garço, um autor espanhol. Quem ilustrou foi a Beatriz Martim Vidal, também nascida na Espanha. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto